Para os judeus, ouçam bem, o que eu estou trazendo aqui é algo novo. O judeu, lá no Velho Testamento, a questão nunca foi adultério. Não, pastor Zé, o que é isso? Não. Por que que nunca foi adultério? Porque se você pegar, ouçam bem, quando você pega João capítulo 8, versículo 5, essa mulher foi pega em ato de adu, naquele tempo os judeus não estavam mais cumprindo a lei. Se Jesus dissesse assim, mata ela, ele estaria complicado. Se ele dissesse, libera ela, ele estaria cumpri, porque a lei não era mais cumprida, houve um afrouxamento na lei. É por isso que ele disse assim, quem estiver sem pecado, seja o primeiro a lançar pedra nesta mulher. Ouçam bem isso. Pastor Zé, e como o senhor está dizendo, não era o adultério, a questão do divórcio? Não, senhores. Porque quando você olha para o Velho Testamento, o judeu tinha uma liberalidade que ninguém tem hoje, que a Bíblia é contra. Primeiro, o judeu, ele poderia ter várias mulheres. O que é isso, pastor Zé? Sim. Tinha um judeu que chegava em uma cidade, olha para cá, ele chegava em uma cidade e gritava, qual é a mulher que é virgem e livre? Eu quero ficar esta noite com ela. Ele poderia fazer um contrato, e ali mesmo ele ficar com ela. Então, os judeus, ele não poderia tomar uma mulher que já fosse casada. 21, 10 de Êxodo. Olha, ele não poderia tomar uma mulher que fosse casada, mas ele poderia ter outras mulheres. Como é que diz? Êxodo 21, 10. Isso. Se lhe tomar outra, Olha, se ele tomar outra mulher, não diminuirá o mantimento desta. Ele tinha a primeira mulher, e quando ele tomasse outra mulher, aí a Bíblia está dizendo assim, tu só não vai diminuir, o que que não era para diminuir? O mantimento desta. Não deixa de manter o mantimentozinho dela, vai. Nem a sua veste. Não deixa de dar vestido para ela, vai. Nem a sua obrigação marital. Não deixa de dar sexo para ela. Não é aí? Se ele tomasse outra mulher, ou uma concubina, fizesse o contrato com ela, a primeira, ele não poderia faltar essas três? Tem homem aí, tem homem aí que é crente, é o varão de Deus. Mas ele só dá a veste para a mulher. Ele só dá arroz. É. Às vezes até ele diz, minha filha, eu não sei o que que tu tem. Aqui tem tudo. Tem carro na garagem, uma casa boa. Ela diz, eu quero a tu, besta. Não é só coisa, não. Ele não cumpre o direito marital. E eu vou dizer, no livro de Lutério, Cativeiro Babilônico, ele diz que se o homem não presta para a mulher, ela pode ficar com o outro. Palavra de Lutério, isso é errado, mas ele diz lá. Se o homem não prestar, porque o homem que casou, ele tem que dar conta do recado. Tu pode ser cheio de Deus, cheio de Espírito Santo, tu pode ter dono, tu pode ter o que tu tiver. Agora, casou, dá conta dela. Porque se tu não der, é contra a Bíblia. É. E a mulher também. Você pode vir para a cirurgia de oração, minha irmã, porque a igreja está cheia disso. Irmã, quer um fogo aqui dentro, é uma alegria, mas em casa é fria. É, é, é. É geladeira, é a pulga, que não tem quem aguente. Então, não tinha problema de adultério. Ouça o homem para cá, olha para cá. Ele poderia ter a mulher dele. Quantas mulheres Jacó teve? Quem se lembra? Hein? Quatro. Quatro. Ele teve quatro mulheres, não foi assim? Quatro mulheres. Era o padrão bíblico, nunca foi. Mas eles erraram, saíram do padrão da palavra. Mas ele tinha o direito de fazer isso. Ele poderia ter outra mulher, ele poderia fazer contrato com outra, e manter o relacionamento com a primeira mulher dele. Ou seja, vocês se lembram, quando Davi peca, o que Deus disse para Davi, quando Davi peca com Baxeba? Quem se lembra? O que Deus disse para Davi, nas palavras de Natan, quando ele vai repreender ela? Ele. O que que tu querias com a mulher, está lá em 2 Samuel 12, o que que tu querias com a mulher de Urias? Eu te dei várias, e se tu quisesse, eu ainda te daria, é pesado. Então o problema não era de adultério, porque, na verdade, quem praticasse o adultério, deveria morrer. Ok? Quem praticasse o adultério, deveria morrer. E o judeu poderia ter essa questão. Pastor Zé, e se o problema, o cerne não era o adultério, qual era o problema, então, pastor Zé? Agora eu vou dar a resposta. Deuteronômio 24, 1 a 3, vamos lá. Vamos ver qual era o problema. O problema não era só adultério, e agora eu vou falar para os homens, agora, aqui, bem direitinho. Vamos lá. Estou falando dos judeus. Davi ter mulheres não era o padrão bíblico, Abraão ter mulheres não era o padrão bíblico, Noé só tinha uma mulher, Adão só tinha uma mulher, é porque o povo de Deus passou a adotar outros costumes, mas nunca foi padrão bíblico. Quando um homem tomar uma mulher e se casar com ela, bem devagarzinho, quando um homem, vai lá. Quando um homem tomar uma mulher, e se casar com ela, então, será que, se não achar graça em seus olhos, por nela achar coisa feia, ele lhe fará escrito de repúdio, e lhe dará na sua mão, e a despedirá da sua casa. Se ela, pois, saindo da sua casa, for e se casar com outro homem, e se este último homem, aborrecer, e lhe fizer escrito de repúdio, e lhe der na sua mão, e a despedir da sua casa, ou se este último homem, que a tomou para si por mulher, vier a morrer, então, seu primeiro marido, que a despediu, não poderá tornar a tomá-la. Isso, está bom. Até aí, meu filho. Vocês agora entenderam qual é o problema? Vocês já pegaram aqui a interpretação. Qual era o problema do divórcio no Velho Testamento? Ah, pastor, qual era? Coisa feia. Vem cá, minha esposa. Aí a bichinha vinha. E se ela viesse, isso, teu caminhado está que nem de gafanhoto. Eu não te quero mais, não. Pois ele podia separar dela. Vocês estão vendo como é as coisas? Eu vou já falar para vocês aqui tudinho. Aí ele olhava para ela e disse, minha filha, teu olhar está assim feio hoje. Eu não te quero mais, não. Essa palavra coisa indecente pode falar de nudez, pode falar de postura. Mas se ele olhasse, minha filha fica nua bem aqui. Ela fica... Ei, meu, era muito humilhante para a mulher. O bichinho humilhado na história humana é mulher. É por isso que eu não bato em mulher. Porque as bichinhas já sofreram tanto. O bichinho humilhado, quem é? É mulher. Hoje elas estão tendo os direitos, é por isso que hoje elas estão disparadas. Olha para cá. Ele chegava, irmão, é muito humilhante. Olha, além dele poder ter várias mulheres, a mulher não podia ter nem um homem. Porque se ela tivesse um homem, o que acontecia com ela? Ela era morta. A mulher nunca podia abrir a boca e pedir carta de divórcio. De divórcio. Só quem poderia dar divórcio, quem era? Era o homem. Ouçam bem isso. Ele olhava para ela, a bichinha sofrida. Ele podia ter o tanto de mulher, ele podia fazer o que ele quisesse, mas ela não podia fazer nada. E aí agora, a hermenêutica judaica vai piorar. Porque o homem olha para ela e diz, não, eu estou vendo uma coisa indecente. Eu não te quero mais. Então, o problema do divórcio no Velho Testamento, qual era o problema do divórcio? Era o adultério? Não. Qual era o problema do divórcio? Hein? Coisa ainda? Eu não estou mais gostando de tu. Aí o que acontece? A mulher, coitada, ela vivia debaixo de um autoritarismo, ela vivia debaixo de uma humilhação, ela vivia debaixo de vergonha, e aí quanto ela sofria tanto? Aí lá vai. Por causa dessa dureza de vocês, cabra ruim. Moisés deu o quê? Vamos lá. Moisés deu o quê? Então, o divórcio, pastor Josmar, nunca foi, assim como o pecado entrou no mundo, o divórcio também entrou no mundo. Nunca foi da vontade de Deus, nunca foi da vontade do Pai, nunca foi da vontade de Jesus. É por causa de quem? Eu li um autor que diz que o problema não é hermenêutica, o problema não é Bíblia, o problema é o homem. O que tem de cabra ruim dentro da igreja? Que ele está com uma mulherzinha bonita, bacana. Quando dá fé, ele começa a dizer, eu não estou mais sentindo nada por ti. É assim ou não é? Eu não sei o que está acontecendo comigo, que eu não tenho mais amor por você. A bichinha ficava lá, irmão, já pensou, vamos botar a mulher nua na frente dela? Não, tuas cambita é feia. E tem muito marido aqui na igreja, que fica olhando para a mulher quando ela vem para o colo. Essa tua roupa, ele nunca disse que a roupa dela é bonita. Mas ele disse, essa roupa é a tua, está feia. E a bichinha fica com a Bíblia na mão. Aí eu troco, meu velho. Troca, vai trocar? Aí lá vem ela de novo. Está feia de novo. Esse teu cabelo velho é o cabelo velho e feio. A bichinha fica humilhada. Por causa disso, dureza de cor, Moisés disse o quê? Eu vou dar carta de divórcio. Tem duas coisas, tem o repudiar, tinha um homem que se casava, ele não queria mais a mulher, ele repudiava ela, não dava carta de divórcio, ela ficava humilhada e sofrendo. Tem um episódio na Bíblia que um homem, até pastor, sacerdote, ele não deu carta de divórcio para a mulher e ela ficou sem nada, depois ele foi buscar. Juízes, capítulo 19, verso 2. Leia aí. Tudo eu estou citando na Bíblia. Então o problema do divórcio, do divórcio não era adultério. Não era adultério. Não era só adultério. Como é que diz? 19, 2. Porém, a sua concubina adulterou... Ó, isso aí era um sacerdote, casado, ele pegou uma concubina, e aí o que que ele fez? Adulterou contra ele. A bicha véia ainda adulterou contra ele. E... Aí o que que ela fez? E foi dele para a casa de seu pai. Pronto, foi embora. A Belém de Judá. Isso. E esteve ali alguns dias... Isso. A saber, 4 meses. Olha, ela ficou 4 meses. Ela, ela... Vocês sabem o que que o texto está dizendo. E o seu marido... Trai, ela traiu ele, e ela foi para casa, ele não deu carta de divórcio. Observem, ele não deu carta de divórcio para ela, ele só a repudiou, se afastou dela, ela foi embora para a casa do pai dela. Mas ele ficou louco por ela. Louco, 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 louco. Não sei viver sem ela, não. Eu vou atrás dela. Vai. E o seu marido se levantou... Olha aí. E partiu após ela. Sim. Para lhe falar conforme o seu coração. Estava louco, ele estava apaixonado por ela. Vai. E para tornar a trazê-la. Isso. E o seu moço, e um par de jumentos, e o coelho. Pronto, tá bom, amém. Então, prestem bem atenção. Essa mulher traiu, ele não deu carta de divórcio, depois ele foi buscar ela, e ficou com ela. O episódio depois vai mostrar que ela vai morrer. Ela vai morrer. Agora, prestem bem atenção numa coisa. A mulher, ela era sofrida, era humilhada, rechaçada, ela não tinha direito para nada. E a carta de divórcio era para proteger quem? Vocês já entenderam quem era para proteger? Hã? Não. A carta de divórcio era para proteger quem? Porque se ele só repudiasse, ela não podia fazer nada. Ela poderia ser vista até como uma mulher má, ruim. Mas quando ele dava carta de divórcio, ele estava legalizando ela, para ela viver outra vida. Entenderam agora? E essa carta de divórcio, ela era aplicada dentro de um contexto judaico. Então, a questão não era só adultério. Hoje, as igrejas estão cheias de homens, de pastores, que por qualquer coisa estão deixando as suas, as suas esposas. Achou ela feinha, depois que ela ganhou o menino, fica botando defeito nas pernas, fica botando defeito nos seios, fica botando defeito nas roupas, não anda com ela para lugar nenhum, não dá carinho, não dá amor, não tem fantasia. Aí depois ele vai dizer, eu sofro com essa mulher, pastor. Essa mulher lá dentro de casa, ela é fria, ela não me dá atenção. Eu não sei mais o que eu faço da minha vida. E aí a gente fica sendo besta. É mesmo, irmão, bichinho coitado. E etc e tal. Olha aí. O problema só surgiu disso aí. Então, no Velho Testamento, a questão era essa. Não era só adultério. Então, quando você vai para o Novo Testamento, nós vamos já chegar lá, aí a questão é outra. Então, observem bem, dentro do Velho Testamento, a questão era a dureza de cora. E dureza de coração é o quê, meus irmãos? É pecado. Eu quero dizer o seguinte, aqui esta noite, se o homem é um homem de Deus, a mulher é uma mulher de Deus, os dois aproveitam o aspecto físico e mental, oram e se amam e se respeitam, Deus vai abençoar esse casamento, Deus vai prosperar esse casamento.